Querida Querida, eu estou lhe chamando Com os meus olhos chorando Vem depressa me atender Olha, preste bem atenção Nesta minha tristonha canção Cantando vou lhe dizer Esta é a nossa despedida Vou sair de sua vida E não pretendo mais voltar Peço para esquecer de mim Será este o nosso fim Temos que nos separar Sei que vou chorar desesperado O nosso triste passado Vai ser meu maior castigo Pensei que fosse minha eternamente Descobri e infelizmente Já pertence ao meu amigo Amigo, me perdoe se eu errei Não fui eu que procurei Esta aventura tão cruel Amigo, não é preciso chorar Nela eu vou afastar Desempenhando o meu papel Não tenha medo Vou dizer toda a verdade Não gosto de falsidade Me entenda se quiser Eu sempre tive um pensamento comigo De não trocar um amigo Por uma falsa mulher Amigo, me perdoe se eu errei Amigo, me perdoe se eu errei Não fui eu que procurei Esta aventura tão cruel Amigo, não é preciso chorar Nela eu vou afastar Desempenhando o meu papel Desempenhando o meu papel Não tenha medo Vou dizer toda a verdade Não gosto de falsidade Me entenda se quiser Eu sempre tive um pensamento comigo De não trocar um amigo Por uma falsa mulher Por uma falsa mulher Por uma falsa mulher Tchau Tchau Não sei Não sei Não sei qual foi o motivo Que ela se afastou de mim Eu sempre lhe ofereci Foi muito amor e tudo Não era amor e carinho Não era amor e carinho Que ela estava querendo Era conforto na vida E eu não estava podendo Certamente ela encontrou Alguém com a situação Que fez ela me abandonar Maltratando meu coração Se hoje eu vivo sofrendo Meu grande mal é a saudade Mesmo assim eu peço a Deus Na maior sinceridade Que ao lado de seu novo amor Encontre a felicidade Afinal éありがとうございます Eu amo 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 Eu Te Peço Eu Te Peço Por mim é por alguém que está distante Não adianta eu querer te conformar Quando te vejo chorar, começo a chorar também Eu fico triste ao saber o que está passando Sei que está me beijando, pensando em outro alguém Eu fico triste ao ver teus olhos marejando E desmanchando este teu lindo semplante Tenho certeza este pranto que derrama Não é por mim, é por alguém que está distante Não adianta eu querer te conformar Quando te vejo chorar, começo a chorar também Eu fico triste ao saber o que está passando Sei que está me beijando, pensando em outro alguém Você ajuda a chorar também Esta noite eu sei que não vou dormir O meu benzinho não chegou até agora Eu tenho medo que já tenha um outro alguém Eu não devia ter deixado ir embora Vou esperar até o dia amanhecer Se não chegar sou obrigado a ir atrás Vou procurar seja lá onde estiver Compreendi que esquecer não sou capaz Se acontecer eu encontrar o meu amor Ao lado de outro vai ser meu maior fracasso Eu não importo fracassar a minha vida Se eu encontrar o meu amor entre os braços Vou esperar até o dia amanhecer Se não chegar sou obrigado a ir atrás Vou procurar seja lá onde estiver Compreendi que esquecer não sou capaz Se acontecer eu encontrar o meu amor Ao lado de outro vai ser meu maior fracasso Eu não importo fracassar a minha vida Se eu encontrar o meu amor entre os braços Se eu encontrar o meu amor entre os braços Hoje amanhecer Hoje amanheci um tanto triste Uma vontade quase louca de chorar Me contaram Me contaram que o amor de minha vida Com outro homem resolveu se casar Não esperava que isso acontecesse Porque eu sei que o nosso amor não morreu Não adianta ela se casar com outro Se até hoje ela não me esqueceu Eu tenho pena de quem vai casar com ela Eu sinto muito porque ela é meu amigo Eu sei que ela vai fingir que está feliz Mas vai passar as noites sonhando comigo Mas vai passar as noites sonhando comigo Eu sei que ela vai fingir que está feliz Eu sei que ela vai fingir que está feliz Será possível que o destino é traiçoeiro? Será possível que o destino é traiçoeiro? Será possível que nasci para sofrer? Será possível que eu não posso ser feliz Com a criatura que é a luz do meu viver Será que ela vai afastar dos meus braços? Será possível que já tens outro amor? Será que ela esqueceu o juramento Que em frente ao altar perante a Deus ela jurou Pensei que ia ser feliz eternamente Ao ver que Deus a colocou em meu caminho Mas o destino foi ingrato e traiçoeiro Não quis deixar ela viver só para mim Sou obrigado a conformar com o meu destino Em minha vida só encontrei falsidade Foi o destino é que marcou a minha vida Até o fim sem encontrar felicidade Música 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 Fiquei Fiquei sabendo que você está convencida Que está em seu coração Que está dizendo que eu vivo te implorando Mas como eu fui enganado por você Hoje é você que está vivendo no engano Fui enganado pelo seu procedimento Em ter pensado que fosse me dar valor Hoje é você que está vivendo no engano Se está pensando que eu imploro o seu amor Pois na verdade eu escrevo apaixonado Todo instante não me falta inspiração Mas o que fala sobre as minhas melodias Nada eu sinto sobre o meu coração Sim, sempre vejo dizer que você está convencida E acha que minha vida já se encontra um fracasso Engano como você está feliz ao lado de outro Eu também já estou feliz em outros braços Eu não quero é que você fique pensando Que eu irei pedir reconciliação É o que eu lhe digo Me esqueça para sempre E nunca mais Eu lhe darei o meu perdão Eu não quero é que você fique pensando Que eu irei pedir reconciliação É o que eu lhe digo Me esqueça para sempre Que nunca mais eu lhe darei o meu perdão Eu não quero é que você fique pensando Ela está sempre presente Nos meus sonhos de poeta Mas eu sei que ela não passa De uma esperança secreta Eu não quero que ela saiba Porque sou tão triste assim Pois sou nada para ela E ela é tudo para mim O que ela me oferece É amizade tão somente E por isso ela não sabe Tudo que minha alma sente Vou conservando em segredo Minha mágoa e minha dor E através da poesia Vou lhe oferecendo amor O que mais me entristece É ouvir ela falar Que serei seu convidado No dia em que se casar Vou precisar neste dia Apesar de ser gostoso De levar os parabéns Ao meu rival vitorioso Quando ela me pergunta Por que vivo amargurado Me respondo simplesmente Que são coisas do passado São palavras mentirosas Pois em silêncio eu juro Ela é o meu passado Meu presente Meu futuro Eu tiveram reestim Na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada Na boca de quem é bom, todo mundo tem valor Os ruins recebem os amigos com a maior falsidade E os bons tratam todo mundo com carinho e muito amor Eu sei que não sou dos bons, mas também não sou ruim Porque só falo de bem, de quem fala mal de mim Assim eu tenho esperança que um dia vou vencer E quem fala mal de mim, só tem que arrepender Minha vida é muito boa, cantando agora confesso Me sinto muito feliz com o meu grande sucesso Com a minha humildade sou feliz até o fim E peço a Deus que perdoe quem tem inveja de mim E peço a Deus que perdoe quem tem inveja de mim Se eu estou chorando, suspirando toda hora É porque estou lembrando de alguém que foi embora Sem nem me despedir, me deixou na solidão Todos sabem que agora está sofrendo tanto O meu pobre coração Se alguém está sabendo Onde ela está vivendo Mas ninguém está querendo Me contar seu interesse Sou um eterno sofredor Sei que vou morrer de dor Ela é meu único amor E esquecei lá, não esqueço Se alguém está sabendo Onde ela está sabendo Onde ela está vivendo Onde ela está vivendo Mas ninguém está querendo Me contar seu interesse Sou um eterno sofredor Sei que vou morrer de dor Ela é meu único amor E esquecei lá, não esqueço Eu vou morrer de dor 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 Adeus, meu grande amor, eu vou me despedir O nosso amor é grande, mas não podem prosseguir Você é mulher casada, tem seus filhos e seu esposo Eu serei um criminoso se um lar me destruir O que passou entre nós, não procures recordar Eu lhe peço é que não chores quando me ouvir cantar Tô seguindo o meu caminho, seja certo ou seja errado Tô seguindo o arrastado até a morte me buscar Seu grande futuro é seu esposo e seus filhinhos É uma grande loucura apaixonar-se por mim Podemos continuar o nosso amor proibido Vai viver com seu marido e deixe eu sofrer sozinho Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!